Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal novamente naquele servidor espanhol e parece que eles já estão comemorando o natal aqui hein Tá tocando uma musiquinha aí no fundo, falando feliz na verdade, feliz na verdade Só espero que não me dê copyright nisso daí, eu me foda ainda né mano Eita, passou um busão aqui Tem um cara atrás ou um zumbi? É um zumbi, porra E tá um lag do caralho aqui fora né mano Ó, ó, ó Tem alto-falante com a música velho, que foda Esses caras são muito criativos mano E eu, vai, encontrei vários inscritos meus aqui no servidor Inclusive escrevendo no chat ali Conversei com eles um pouco antes de começar a gravar E acabei esquecendo de avisar que ia gravar né cara Sou muito burro Eita, olha os tiros, olha os tiros Olha os tiros louco Ó, ó Tá louco Os caras estão se matando muito ali com o M4 Estão nem aí que os caras estão comemorando o natal aqui Estão tudo se matando mesmo Ó, criaram um grupo ali Depois eu vou entrar nesse grupo dos patriarcas Será que tem alguém aqui? Vou entrar no grupinho então ali bem rapidão Vou aceitar né cara É patriarca então Só espero que não me mate né Não tem ninguém aqui dentro não hein Dessa vez que eu queria tretar aqui dentro Eu não tenho ninguém né É foda Porque lá fora tá bem lagado Agora até que dentro tá menos lagado do que lá fora Pera aí Ó o cara escrevendo no chat Meu Deus você aceitou Pera vou me matar Prato sai daí Eu venho na treta aqui velho Vim tretar Tem ninguém por aqui Almocei aqui pelo anos da 51 Caralho velho Tô na decoradora na 51 hein Coisa bonita que se vê Mano dentro da 51 lá Tá decorado com o corpo Olha que foda mano Feliz Navidad Quando que eu ia saber que isso é Natal né Só Só jogando me tá delisivo pra aprender isso Tem gente de fora hein Tem sim O Papai Noel Ó o Papai Noel ali ó Com o trenó dele Meu Deus do céu Que foda Eu vou pedir um presente pra ele Eu quero uma tenda full Quero uma tenda full Escondido no lugar onde eu quiser Caraca Eu vi os tiros antes Mas não tô encontrando ninguém por aqui Espero que ninguém me encontre também Vamos ver o Noel ali mano Eu quero ver esse Noel aí Vamos ver Ah tem como passar aqui não Olha que foda pessoal Fizeram o presépio aqui Que foda Vamos ficar agachadinho aqui ó Ó tem as vaquinhas ali Os animaizinhos O trenó Jesus ali no meio E aqui os Os outros né Participantes aí do presépio Que bonito que ficou cara Ah meus parabéns aí Esses espanhóis Espanhóis são bem católicos né Pelo visto Eita O que que era aquilo ali Era um zumbi correndo ou era uma pessoa Ah meu Deus Eu não vou ter que matar ninguém Pra tudo presépio né mano Isso daí não é Não é coisa de Deus Não posso fazer isso Caraca O busão tá ali dentro Aquele busão que tava andando Naquela hora Só que não tem ninguém Dentro dele Ali a árvore de natal FPS aqui lá no chão né FPS vinte e poucos Caminhãozinho de natal Da Coca-Cola Olha o merchandising Eita caralho Eita Ai Filha da putinha Ai pessoal Me desculpem Por ter morrido Mas foi legal Pô Queria mostrar nesse vídeo aí Um pouco da 51 No seu clima natalino né Pô Que isso Tinha que mostrar isso Tava muito bonito E No próximo vídeo então Vou dar umas tretadas Com os caras né Acabei meio que Não Como eu posso dizer Observando bem Acabei morrendo né Bom pessoal É isso daí então Espero que vocês Tenham gostado de mais um vídeo De Mita DayZ Peço desculpas Por não ter tido ação Mas eu prometo que no próximo vídeo Dessa semana Vai ter tá Eu queria fazer uma chacena Na 51 ali Mas acabei me distraindo Com todos aqueles Enfeites bonitos E tals né Mas é isso daí então Valeu a pena Porque é uma coisa Diferente né De se mostrar aí Neste mundo Do Mita DayZ No Youtube Muito obrigado A todos Um grande abraço Até mais Vou me equipar aqui Para o próximo vídeo E fui Olha o salve Um salve aí Para o Eduardo Felipe Hugo Nascimento Daniel Martins Marcel Vieira Guilherme Barros João Hendrick Anderson Pontes Joel Júnior Rubem Martins Wesley da Silva Ferreira Endel Perpetuo Arthur Silva E João Vitor E João Vitor